Ele diz que o Simeone é o técnico preferido dele, quer dizer, não o técnico preferido, mas o técnico que ele mais se inspirou, mas não conta pra ninguém, não é mentira. É o Jorge Jesus. Alguém viu traços do time do Simeone nesses dois jogos? Não. O Jorge Jesus é o melhor. Então, realmente, essa é uma modificação que eu acho que mostra bem como o Felipe Luiz conhece o futebol. Inter de novo em casa. Aí eu recorto do Massim, três finais. Se o Flamengo tiver condição de título eventual, ele ganha esses três jogos finais. Se ele não tiver... Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras, nação! Vamos para mais um vídeo, mais um corte aqui no canal. Vamos acompanhar aí Renato Maurício Prado, que está um pouco empolgado já com o trabalho de Felipe Luiz. Ele que rasga elogios aí para esse início de trabalho de Felipe Luiz. Vamos acompanhar no vídeo. Também temos aí o pessoal da Band Esporte falando sobre as possibilidades de título do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Será que dá? Vamos acompanhar eles aí analisando as partidas que faltam para o Megão. Todos os créditos aí ao pessoal da Uol Esporte e Band Esporte. Antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações para todos. Tamo junto. Vamos ao vídeo, hein? Outra coisa, é completamente diferente. O astral do Flamengo mudou, a maneira de jogar mudou, a intensidade aumentou, os deslocamentos aumentaram. O Flamengo do 2019, gente, não é igual, mas é muito parecido. Não foi à toa que o Felipe Luiz anotou todos os treinos do Jorge Jesus. Ele diz que o Simeone é o técnico preferido dele. Quer dizer, não o técnico preferido, mas o técnico que ele mais se inspirou. Mas não conta para ninguém, não é mentira. É o Jorge Jesus. Alguém viu traços do time do Simeone no jogo, nesses dois jogos? Não. Talvez até vá precisar um pouquinho, porque a defesa está meio exposta. Mas, em compensação, que prazer em voltar a ver o Flamengo jogando com DNA de Flamengo. Então, eu não tenho a menor dúvida de que, se fosse o Tite ainda o treinador, o Flamengo já teria perdido o primeiro jogo para o Corinthians. E, muito provavelmente, teria, pelo menos, sofrido mais do que sofreu, do que não sofreu no jogo contra o Bahia. Outro astral, outro tudo. Eu comecei a ficar, realmente, muito otimista. Já até respondi a pergunta. Eu acho que o Felipe Luiz vai colocar o Flamengo na luta pelo título brasileiro. O que não quer dizer que vai ganhar. É muito difícil. Mas, já está voltando à luta. Pode não ganhar. Provavelmente, não ganhará. Mas, vai voltar a lutar. Porque, vai começar a empilhar vitórias. Aposto nisso. Só uma coisinha, Luísa. Pode falar. A importância do Léo Ortiz é uma coisa gigantesca. Porque, antigamente, o que os adversários faziam? Sabendo que o Fabrício Bruno não era, exatamente, um grande passador, eles deixavam o Fabrício Bruno livre. E o Fabrício Bruno era quem, praticamente, iniciava todas as jogadas, depois daquele nheco-nheco de bola pra lá, bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá. Coisa que o Felipe Luiz acabou com isso, também. O time do Felipe Luiz é muito mais vertical do que era o time do Tite. E o Léo Ortiz, ao ponto, o Fabrício Bruno era o pior passador. O Léo Ortiz é o melhor. Então, realmente, essa é uma modificação que, eu acho, mostra bem como o Felipe Luiz conhece futebol. Ele conhece o elenco do Flamengo. Ele conhece esses jogadores. Todos os Léo Ortiz foram dos poucos que ele não jogou. Mas, eles sabem da categoria do Léo Ortiz. Então, ele entra e a primeira coisa que ele faz é barrar o Fabrício Bruno. Que é um excelente marcador, mas é um péssimo passador. Coisa de quem vê realmente o que é, como é que o jogo se desenvolve e o que ele precisa mais. O Tite, por uma questão de hierarquia, que sempre foi a grande meta, vamos assim, meta não, mas o grande norte do Tite é a hierarquia. Mas você não acha que não era uma questão do Tite não ver. É que ele privilegiava a hierarquia em relação ao que estava sendo demonstrado. Mas é exatamente... Não é que ele não estava enxergando isso, mas ele privilegiava a hierarquia, que é um erro dele. Mas era exatamente o que eu ia dizer. Exatamente, você falou, como brincava antigamente, tirou daqui. Quer dizer, ele prejudicava o time por causa da hierarquia. Não, o Fabrício Bruno chegou primeiro. O Fabrício Bruno não está jogando mal. Realmente, mal não estava. Mas o Fabrício Bruno não dava o que o Léo Ortiz dá a mais. Então, olha, realmente é imperdoável o erro do Tite nessa situação. E é uma intervenção genial do Felipe Luiz logo de cara. É, o Flamengo mais... Que propõe mais o jogo, está sempre ali no ataque também. Pressionou o Bahia, foi o melhor jogo do Flamengo contra o Bahia na temporada. O Flamengo enfrentou o Bahia na Copa do Brasil também. E esse foi o jogo mais dominante ali do Flamengo, pelo menos na minha opinião. Falta exatamente, concordo com o Rodrigo, ser efetivo lá na frente. Porque o Flamengo cria, tem chances. Contra o Corinthians foi assim também. Saí do estádio com uma sensação de que o Flamengo poderia ter feito uma vantagem bem mais confortável para jogar fora de casa. Porque mata-mata é complicado. E jogar fora de casa e decidir fora é sempre difícil. Mas, enfim, vejo o Flamengo mais promissor para essa reta final. Vamos fazer os pontos. Vamos fazer os pontos. Fluminense. Aí pula o Corinthians, certo? Que não tem nada a ver. É. Um. Tá? É. O Corinthians é a Copa do Brasil. Vocês podem pular. É. Então, um ponto ou três? Para mim, três. Para mim, três também. Três. Você diz para três? Então, pode botar três aí. Três contra o Fluminense. Juventude em casa. Três. Três, né? Três. Três. Seis. Ih, Verdão. Vai ficando perto. O Líder vai botar fogo. Internacional fora. É difícil. Um. Pô, mas vocês vão levar o Flamengo para o título, hein? Não vai fazer zero. Não vai perder nenhum. Sete pontos. Até agora. Vamos lá. Cruzeiro fora. Três. Um. Um. Fora um. Três. Dinizismo. Dois pontos. Dois pontos. Um ponto. Vou empatar. Três a três. Então, o voto de Minerva é do Rodrigo, nosso mular, nosso editor. Contra o Cruzeiro, o Flamengo faz quantos pontos? Um, ele diz. É isso. Então tá, vai. Galo em casa. É três. Galo. O Galo pode estar no meio das copas ali. E tal. Pelo amor de Deus. Três. Três. Três, vai. Cuiabá fora. Três. 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 Fortaleza fora. Um. Zero. Três. Zero. Um. Um. Zero para mim. Vamos com um. Inter de novo em casa. Aí eu recorto do Massini. Três finais. Se o Flamengo tiver condição de título eventual, ele ganha esses três jogos finais. Se ele não tiver... Não, com Inter em casa, para mim, é um. Três. Contra um. Três ou um, Rodrigo? Um. Ele se uma fora. Três. Um. Guerra esse jogo. Esse jogo vai ser uma guerra. Três. Criciúma, perdão. Rodrigo, três ou um contra o Criciúma fora? Três. Vitória em casa. Três. Deus quiser, três. Vai pontuar mais que Botafogo e Palmeiras. Ou seja... Mas não alcança. Vou dar na cara dos três aqui, quando eu falar em disponibilização. É isso. Quantos pontos o Flamengo fez? Vamos fazer a soma. Três contra o Fluminense. Três contra o Juventude. Um. Dois. Sete. Oito. Oito. Contra o Galo. Onze. Quatorze. Quinze. Quinze. Dezesseis. Oito. Dezesseis. Contra o Inter, acontece o Inter. Foi. Dezesseis. Dezesseis. Dezaneve, vinte e dois. Vinte e dois pontos. Ou não. O Criciúma foi um empate. Ou três, no final. Volta! Três? Não, um. É um. Dezenove pontos. Três, três. Foi três. Não, se for 3 pontos com o final. Ou é 22? É 22. 3? 22 pontos. 22. É campeão. Alguém vai fazer 22 pontos no final? Não dá. Com 22 não é campeão, não. A mesma coisa se aproveita, não tem jeito. Eu preciso habiliscar onde? Ponto aonde? Não, não dá. Biliscar ponto aonde? Pode fazer. Ganhado o Inter em casa. Ganhado o Inter em casa. Fora que ninguém ganhou. O Floresta vai estar com o Pedro maquiado. 22 em 30 é uma baita pontuação. Mas como não tem confronto direto com o Flamengo e o Botafogo, ele tem que fazer... Se os outros fizerem 19, o Flamengo já não pega. Exato. Tá aí na ação, pessoal aí da Band Esporte falando sobre esse restante de campeonato aí, né? Reta final do Campeonato Brasileiro. Será que dá para o Flamengo buscar esse título? Será que dá para, mais uma vez, acontecer aquilo que aconteceu lá em 2009 com o Adriano Imperador e companhia? Será que dá para o Flamengo buscar ainda a ponta do campeonato? Olha, na minha opinião, eu acho que pelas partidas que faltam ali, se o Flamengo jogar da maneira que está jogando, se o Flamengo continuar colocando essa garra, essa vontade, esse estilo novo aí que o Flamengo se encontrou com o Felipe Luiz, eu acho que dá para ganhar as partidas que faltam. Claro, com todo o respeito aos adversários, mas eu acho que dá sim para o Flamengo pontuar e chegar ali na ponta, brigando ali até o finalzinho para, quem sabe, ainda arrastar esse título. Confesso que eu acho difícil, acho, como eu já falei, 9 pontos para tirar hoje, nesse momento de Botafogo, do Palmeiras também que está à frente ali. É uma pontuação muito difícil de tirar, mas nada é impossível. Eu acho que o Flamengo, se ele se concentrar, se ele realmente querer buscar esse título, dá para vencer esses jogos que faltam aí fora de casa e dentro de casa. Isso não significa que vai ser jogos fáceis, não significa que vai pegar moleza pela frente aí. Não, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, é bem complicado ali, os adversários vão estar brigando para não cair para a segunda divisão, outros vão estar brigando por vaga da Libertadores, outros vão estar brigando por vaga na Sul-Americana, então isso significa que vai sim ser muito difícil essas partidas que faltam aí. Mas o Flamengo tem grandes possibilidades de vencer, pelo que foi mostrado aí nas duas partidas com o Felipe Luiz. Se manter essa pegada aí, eu acho sim que dá para chegar até o final ali, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião, coloque nos comentários abaixo. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima!